Bom dia, o sol já nasceu lá na casa do cacete, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, se você fala todos, salve na minha live, porque eu não gosto de você. Nem quem fala todos gosta de quem fala todos. Todos, ó, meus óbvios. E aí, como é que foi o final de semana de vocês? Segunda sendo segunda, vamos começar daquele jeitinho. Rapaz, o dia hoje tá bonito aqui, viu? Tá aberto o sol, tô olhando lá pra fora pra narrar como está o tempo em Júria Internacional pra vocês. Tá aberto o sol, com bastante nuvem, então não tá aquele sol atacando o coração da gente não, tá de boa. E aí, vocês estão bem? Tudo certo? Como é que foi o final de semana? O que é que vocês fizeram da vida no final de semana? Vocês se melhoraram ou vocês se pioraram? Ficaram bêbado, ligaram pro ex, né? Hein? Hein? Fizeram merda, pegaram porque não devia. O álcool faz isso. O álcool faz com que a gente ache as pessoas feias bonitas. É louco isso. Eu acho que esse povo que defende a obesidade vive bêbado. Vive bêbado, porque se acha bonito. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Me perdoe. Deus me perdoe, mas não tem como. É um auto-engano muito grande. Tudo certinho com vocês? Dormiram bem de ontem pra hoje? Como é que foi a noite de sono de vocês? Me conta aí. Eu dormi 8 horas e 24 minutos. Esse negócio de saber como é que foi o sono é muito importante, né, velho? Porque grande parte de vocês aqui, vocês vão dormir sem sono e acordam com sono. É ao contrário. Aí acha que tá tudo certo. Aí acorda, toma uma garrafa de café, 4 termogênico, mais um vem vãs e vai viver a vida. Aí chega no meio da tarde, tá ansiosa pra caralho, desesperada, irritada, estressada. Aí toma um rivotril pra dar uma relaxada. Aí vive essa vida merda do cacete, né? Rapaz, vocês têm que acordar pra vida, bicho. Hoje a gente é muito bom. A gente é muito bom, turma. E botar nos outros a culpa dos problemas da gente. Já percebeu isso? Eu respondi uma caixinha de perguntas hoje de manhã aqui, sinceramente, rapaz. Eu acho que o Cava que perguntou, não tem mais 18 anos não, porque não é possível. Ele disse, é muito difícil fazer dieta na minha casa. Porque a minha mãe compra muitos doces. Como convencer ela a parar? Ele falou, na minha casa. Esse cara não mora na casa dele e a mãe dele mora com ele. Ele mora na casa da mãe com ela, é ao contrário. Esse é o mesmo cara que vocês, mulherada, vão sair pra jantar e ele vai querer rachar a conta. Ele se brincar, ele vai querer rachar a conta do motel. Tu não vai nem ter gozado, só ele gozou. Dez segundos e ele vai pedir pra tu rachar a conta do motel. Tu vai abrir o frigobar do motel pra pegar o suco e ele vai dizer, ei, 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 não, não, não. Porque ele tá com o dinheiro contado que a mãe dele deu a ele. Ele vai pagar a conta com o cartão de crédito do pai. É esse Cava que vocês estão se envolvendo hoje. Esse Jorge da vida. Bando de Cava mimadinho, fuleiro da porra. O lanche da tarde era leite com pera que Jorge tomava. Sinceramente, bicho, olha que é cada uma mesmo. Não confunda o eico hipercalórico. É, velho, vocês tem que aprender a ler legenda, pô. A ler rótulo. Mas vocês não leem nem legenda de Instagram ou ler rótulo? Se vocês pararem pra ver, 99% do meu conteúdo, ele tem humor nele. Humor, sarcasmo, ironia. Mas na legenda tá a explicação científica da pergunta que foi feita. Só que vocês não leem, porque ler é chato. Ler dá trabalho, né? Ah, não. Ler é muito chato. Quando sai um filme, eu vejo. E nem vê, porque fica vendo filme no celular ao mesmo tempo. Eita, passou. Volta aí um pouquinho pra ver como é que é. Vocês não conseguem ter momentos de presença hoje, pô. Ou vocês vivem ansiosos, 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 com o futuro. Ou vivem depressivos com o passado. Tem que ler, pô. Tem que ler. Porque eu fiz aquele vídeo, porque eu já comprei um produto, achando que era o Whey. Não era nem dessa marca, era de outra. Só que não tinha dessa outra marca lá. E só tinha essa. Eu peguei e fiz o exemplo lá. E meu amigo, que rolo que deu, viu? Ah, eu sei onde você mora. Eu vou lhe matar. Eu disse, tu vai me matar. Porque eu disse que o... Porque eu li. Foi nem eu que disse. Porque eu li o rótulo do produto. Tu vai me matar. Aí o rótulo vai mudar, é? Se ele se matar, é? Tem uma galera, velho. Eu lembro de uns anos atrás, um cara fez uma postagem, alguma coisa. Me marcaram na postagem do cara. Falando em treinamento. Treinamento de alta intensidade e tal. Aí eu fui lá e disse, olha, eu não concordo não. Porque era disso, 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 disso. Pronto, acabou. Falei isso. E aí o cara, ah, você é um babaca. Aí eu disse, gente, tá bom, eu sou babaca. Mas eu não concordo por causa disso, 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 disso. Disse, disso. Continuo sem concordar. Eu ser babaca ou não, não muda a minha discordância não. E nem muda, você tá errado. Meu amigo, eu fui dar uma palestra em São Paulo. Aí, acabou a palestra em São Paulo. Vem uma galera tirar foto, né? E eu tirando foto. Pá, 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 pá. Quando eu olho, vem um cara. Aí eu diz, aí, irmão, quer tirar uma foto também? Só quero um cara, velho. E eu não reconheci. Meu irmão, o cara parecia um homem pedra de quarteto fantástico. O cara tinha 4 metros de altura, 12 metros de largura. Quando eu apertei a mão dele, eu disse, é um muro. É um muro. Eu tocava assim, ele dizia, meu Deus do céu, ele é de pedra, ele. Você é idiota! Aí eu disse, fudeu. Eu não sei brigar. Se eu sair correndo, eu acho que ele me pega ainda. Eu vou botar as mãos pra trás e ficar quieto. Se ele der em mim, eu morro. Fazer o quê? Eu vou morrer. Hoje eu morro. Aí eu botei a mão pra trás e disse, beleza. Mas eu ser babaca muda alguma coisa no que você disse que estava errado. Aí eu também sou muito idiota, né? Aí eu também fiquei instigando o cara porque eu não consigo me controlar, turma. Se eu vejo alguma coisa que é errado, eu falo, eu falo, eu falo. Eu fui gravar um podcast com o Caio Carneiro esses dias e eu nem sabia disso. Ele disse que eu sou aquele amigo que é um amigo intercessor. Sabe? Tem um amigo romântico que... Ai, vem cá, me dá um abraço e tal. Eu não. Se você tiver com um feijão no dente, você fala, ó, tá com feijão no dente. A mulher passou o batom e melou o dente de batom. Você tá, vai lá, teu dente de batom. Eu falo, véi. Se estiver fazendo uma merda na sua vida, eu vou falar, véi. Não tem pra onde correr. E, ao meu ver, isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa boa. É porque grande parte de vocês gostam dos amigos que são frufruzinhos. Que fazem com que você seja quem você tá sendo. Eu não, véi. Eu boto o dedo na ferida e digo, porra fila da puta, melhora nessa porra. Tá errado, véi. Tá errado. O cara é casado, mostra foto de mulher pra mim. Que merda é essa? Tá errado. Ai, eu não quero mais ser seu amigo. Não seja. Não seja. Filho de papo. E aí o cara vai mudar em você. Ai, eu dizia, mas se você der em mim, vai mudar o quê? Alguma coisa. Porque eu disse que você não entendia o que tava falando, não foi? Se você der em mim, você vai começar a entender o que tá falando, né? Aí eu disse, vamos fazer o seguinte. Aí, por que que eu disse isso também, né? Aí eu pedi pra morrer. Eu disse, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pro palco. E aí você sobe e a gente discute cientificamente. Pra você mostrar que você é melhor que eu na frente de todo mundo. Só que ele não era melhor que eu. Meu irmão, esse cara me deu um empurrão. Que eu bati a cabeça assim atrás na parede. Que eu não sei como é que eu tô vivo hoje. Pense num cara forte. Só que aí acabou que ele... Ele viu que eu não ia pra briga. Aí foi embora. Foi embora que eu não... Acabou, acabou. Continuou burro. Burro e estressado. Não adianta dedicar essas coisas, bicho. A gente não pode tentar colocar uma coisa que não cabe naquele momento pra resolver uma parada, porra. Grande parte de vocês... Grande parte de vocês faz isso hoje com álcool, comida, sexo. Celular, televisão. Hoje vocês não conseguem ter um momento de 100% presença. Você com você mesmo. Você não consegue ficar parado. Quieto e silêncio. Só com você. E deixar os pensamentos virem. Pra entender o que é que tá acontecendo de errado na sua vida. Seja sobrepeso. Seja falta de dinheiro. Seja um relacionamento merda que você não sabe sair. Seja falta de relacionamento que você não sabe conseguir um bom relacionamento. Você não consegue ter momentos de presença pra entender qual é o seu problema. Pra que você se torne uma pessoa diferente e tenha uma vida diferente. Então você fica tentando colocar no outro a culpabilidade pelo seu fracasso, porra. Até quando? Até quando você vai culpar o mundo inteiro por você ser fracassada? Por você não conseguir se controlar em relação à comida? Eu tava vendo um filme ontem. Eu nem acabei de ver. Eu boto o filme assim só pra pegar no sono. Eu vou acabar de ver hoje. Um filme ontem que é um filme de... Era uma série na verdade. Esqueci. Não pergunte o nome que eu não vou lembrar. Que nessa série tinha uma personagem que tava lutando contra o sobrepeso. Não tem nada a ver a série sobre isso, mas tinha essa questão lá. E aí ela participava de... Ela participava de grupos de apoio de sobrepeso. Tipo Alcoólogos Anônimos. Eu não sabia nem que tinha isso, mas é bacana ter isso. Ia lá o povo gordão sentar pra discutir sobre o que tava acontecendo. E ela disse um negócio muito foda. Eu até filmei. Vou postar nos stories hoje. Depois da live eu posto no story. Ela disse uma coisa muito bacana quando ela foi lá falar, né? Ela disse... É muito difícil perder esse meu peso em excesso. Não é desisazão. É muito difícil perder esse meu peso em excesso. Ainda mais... E ela disse isso. E ainda mais... É foda, né? Eu digo que vocês são muito tabacudo, velho. Tabacudo, a gente fala em Recife, que é a pessoa idiota. Pessoa tança. Pessoa meio lerda. Eu disse... Eu não sei o nome da série. Ah, galera. É essa. Eu não vou saber se é essa, porra. Porque eu não sei o nome da série. Pelo amor de Deus. Presta atenção no que eu tô falando. Olha vocês fugindo da parada. Olha vocês indo pra outro rolê. E me prestar caralho de atenção no que eu tô dizendo. Voltando. O turista. Lembrei. É essa. The tourist. É essa aí mesmo. O turista. O povo fica falando merda. Aí voltando. Olha, meu TDAH atacou. Me perdi. E agora? Culpa de quem? Culpa minha que dei atenção a vocês. Não é culpa de vocês. Porque eu tenho que ter foco. O que é que é foco? É ignorar o que não importa. Tem um monte de comentário bosta aqui. Eu tenho que ignorar alguns. Tenho que ignorar. Foco é isso. É saber o que ignorar. O que eu tenho que ignorar? Aí voltei agora. Lembrei. Voltando. Aí ela disse, né? Nesse negócio que ela tava no grupo de apoio. Ela disse, é muito difícil perder esse sobrepeso que eu tenho. Ainda mais no mundo de hoje. Onde as pessoas dizem que tá tudo bem ser gorda. E aí eu começo a pensar. Realmente tá tudo bem ser gorda? Ou eu tô usando isso como desculpa? Pra continuar a fazer o que eu gosto? Caralho. Essa reflexão é muito importante. Essa reflexão é muito importante. Por quê? Porque ela se colocou num momento de presença com ela pra entender qual era o problema dela. O problema dela em si não é o sobrepeso. Sobrepeso é consequência. Saúde é consequência. Estética é consequência. Dinheiro é consequência. Tudo isso é consequência. É consequência de quê? De padrões de comportamentos que você vem adotando. Você não tá gorda porque você não tem vergonha na cara e come muito. Você come muito. Pra ficar gorda. Porque a sua autoestima já é tão baixa que você tem padrões de comportamento que reforçam você querer ser como você tá sendo. E se você perder esse peso em excesso que você tem, você vai deixar de ter alguma coisa que pra você hoje é muito importante. Você tem que entender o que é isso que é muito importante que você vai perder se você perder esse peso junto. Porque não é só o peso que vai embora. Vai embora algum tipo de atenção que você tem. Porque você é a amiga gordinha da galera. Que faz tudo pra todo mundo. E é super banquista. É aquela amiga que recebe todo mundo em casa. E faz comida pra todo mundo. E come pra todo mundo. E lava os pratos de todo mundo. E todo mundo te adora desse jeito que você é. Menos você. Você agrada todo mundo. E esquece de se agradar. Você faz tudo pra todo mundo. E não faz nada pra você. Então você começa a perceber que se você perder esse sobrepeso, você perde essa atenção que você tem das pessoas. E você não quer perder essa atenção das pessoas. Pergunta é. O quanto você tá disposta a abrir mão dessa atenção pra ser melhor na sua vida? Porque eu vou te dizer uma coisa. Muitas de vocês, principalmente a mulherada. Vocês abrem mão da vida de vocês pra ajudar os outros. Achando que esses outros vão te amar por isso. Não vão. Eles não te amam. Eles te usam. Porque eles sabem que a qualquer momento você vai fazer o que eles pedirem. Eles sabem que você vai abrir mão de fazer coisas pra você. Pra fazer coisas pra eles. Isso não é amor. O amigo de verdade chega e diz, ei, tá errado. Você tá errada. Você tá se matando. Você precisa fazer alguma coisa. Como é que eu posso te auxiliar aqui nisso aqui? Grande parte de vocês engorda, fica com um sobrepeso muito grande por proteção. Você tá se protegendo de alguma coisa. Você tá se protegendo de um relacionamento ruim que você teve antes e você não quer mais atrair aquele tipo de cara. Ontem eu dei uma mentoria no dopamínice e enquanto eu tava falando com uma menina e fazendo um desbloqueio dela ali, outra guria, que eu fico com a minha tela em galeria, né? Então eu fico vendo a cara de todo mundo enquanto eu tô falando. Uma outra guria começou a chorar compulsivamente. Compulsivamente. E não era nem com ela que eu tava falando. Eu olhei aqui, pedi pra ela falar. Você quer falar alguma coisa? E ela disse, não, só me emocionei e tal, mas não quero falar nada não. Beleza. Passou. Depois ela mandou no privado do grupo, pra galera que trabalha comigo. Por que que ela não conseguiu falar? Ela disse que foi casada por muito tempo. Quando ela era muito jovem, ela treinava na academia e tinha um corpo muito bonito e tal e tudo. E ela foi abusada por um vizinho. E quando ela foi falar pros pais dela o que tinha acontecido, o pai dela bateu nela, dizendo que a culpa era dela, que andar com aquele corpo que ela tinha atraía esse tipo de cara. Tu tem noção pra uma adolescente o que é viver isso, véi? Essa mulher saiu de 60 quilos pra 150 quilos. Ela não se permite ter um corpo bonito hoje. Porque foi enfiada na cabeça dela que a culpa era dela. Então ela se protege. Como? Ficando não atraente. Eu não quero ficar atraente mais porque eu não quero passar por isso de novo. Não que você que tá com sobrepeso, menina, mulher, tenha passado por algo tão pesado. Mas você passou por algo pesado também que não tenha chegado talvez às vias de fato. Você escutou um elogio mais agressivo na rua. Você foi apalpada no ônibus. Alguma coisa aconteceu que você usa esse sobrepeso pra se proteger. E você se protege o tempo inteiro agora, ficando cada vez mais feia. Você para de pintar as unhas toda semana. Você para de se importar com o seu cabelo. Você não se importa com a roupa que você vai na padaria comprar pão. Porque quanto mais feia você tiver, mais longe de passar por esse problema você fica. Talvez não tenha sido um abuso que você sofreu, mas uma traição, por exemplo. Você era uma mulher bonita que se cuidava e se importava com você mesma. Tava lá namorando com um cara, noiva do cara, sei lá o que era, e esse cara foi lá e te traiu. E já percebeu que quando esses meninos barbados traem vocês, sempre é com alguém bem mais feia que vocês? E aí você se torna aquela pessoa. Você se torna aquela pessoa porque você não quer atrair mais esse tipo de cara. Você não quer mais ficar perto desse tipo de situação. E aí você se torna uma pessoa que não vai mais fazer com que aqueles caras olhem para vocês. Então você tem a atenção, você tem a proteção, mas você também tem a força. Principalmente para a mulherada que foi mãe. Um animal maior defende mais a cria. Ele assusta mais os predadores. E nós somos animais, pô. Nós somos animais da espécie humana. Não acho que você não é animal não, você é um animal. Então quanto maior você for, maior a sua força para defender aquela prole. E aí você vai ficar cada vez maior para defender a sua cria ali. Só que você tem que virar uma chavezinha na sua cabeça e entender que se as pessoas hoje estão perto de você porque você faz tudo para elas enquanto não faz nada para si, você tem que sair de perto dessas pessoas. Essas pessoas não te amam, elas te usam. E você tem que estar disposta a abrir mão desse ambiente para que você conheça novas pessoas e frequente novos ambientes e se torne uma pessoa melhor. Não pelos outros, mas por você mesmo. Quando você está passando por uma situação que precisa ter força você tem que entender que você não precisa ser grande para proteger sua prole no mundo de hoje. Você não precisa ser enorme para proteger os seus filhos. Você precisa ser inteligente, sagaz. Você precisa ter boas condutas. É assim que você vai criar o seu filho bem. Não é sendo grande para proteger dos perigos do mundo. É educando ele de acordo com os seus princípios e valores que são inegociáveis. Os meus filhos vão ser criados acreditando em Deus, honrando a família, sendo leais e não aceitando a mediocridade na vida deles. São esses quatro pilares que eu trabalho dentro de mim, com a minha família, com a minha mulher e vou trabalhar com o meu filho. Princípios e valores. Quais são os seus princípios e valores hoje? Você não precisa ser grande mais. Você pode emagrecer, velho. Você não vai perder a capacidade de proteger seus filhos se você ficar magra. E você que está com sobrepeso por causa de proteção, não é sua culpa o que você passou. Você ter um corpo bonito não vai fazer com que você atraia mais ou menos pessoas doentes que vão te prejudicar. O que faz você se conectar com pessoas doentes que vão te prejudicar não é o seu corpo. É você não saber quais são os seus princípios e valores. quais são os seus princípios e valores que são inegociáveis. Você só vai se conectar com pessoas que tenham os mesmos princípios e valores. Então, dessa maneira, você vai conseguir ter o corpo bonito e não vai se conectar com esse tipo de gente. É isso que você que tem que entender. O seu sobrepeso vai muito além do peso. O seu problema vai muito além do peso. Muito além do peso. Você não pode usar o seu sobrepeso hoje como uma ferramenta pra te piorar na vida, pô. É ao contrário. Você tem que fazer alguma coisa pra ser melhor, mas pra isso você precisa saber o que de fato é importante pra você. E tudo isso que eu tô falando agora eu entrego pra vocês em 21 dias dentro do meu desafio. Lá dentro vocês vão ter parte de treino e de dieta porque é extremamente importante. Mas vai ter essa parte da psicologia comportamental também da psicologia positiva e ciências do bem-estar pra fazer com que você entenda qual é o seu problema pra que depois você resolva ele. Seu problema hoje não é saber qual o melhor treino ou qual a melhor dieta ou o melhor horário de tomar creatina ou se é pra fazer cardio antes ou depois da musculação. Seu problema hoje é não saber o que é que você vai perder junto com o peso quando esse peso for embora. Quando você tiver isso muito bem claro muito bem claro na sua mente já era. Sua vida vai andar muito mais fácil. Vai ficar muito mais simples fazer as coisas. Esse peso que você carrega que não é só o seu sobrepeso físico mas esse sobrepeso emocional ele vai ficar mais leve. E ele ficando mais leve você vai conseguir treinar todo dia. Você vai conseguir bater a cota de água. você vai conseguir regular o seu sono. Você vai conseguir planejar a sua alimentação e ajustar a sua dopamina. Dentro do desafio 21 dias eu faço um jejum de dopamina que nada mais é do que uma estratégia de tirar da sua vida nesse período coisas que você usa de forma errada pra usar a sua dopamina. Você tem que entender isso e a partir do momento que você entende isso sua vida começa a ficar mais simples e mais leve de ser vivida. Você precisa entender e aceitar que hoje você está com sobrepeso porque você quer. Você hoje não se permite perder esse sobrepeso porque tem algo muito importante pra você hoje que te mantém viva até que você vai perder junto. Só que nesses 21 dias com os 5 pilares de emagrecimento definitivo e o ajuste de dopamina o jejum de dopamina a gente consegue fazer com que você tenha mais clareza do que está acontecendo na sua vida pra que você consiga fazer o que tem que ser feito. Porque você sabe treinar você sabe comer bem você sabe que a maçã é melhor que um brigadeiro não é sobre não saber o conhecimento você tem o que falta é ambição de verdade é indignação com o ponto que você está hoje. E eu vou ser aquele amigo intercessor que nesses 21 dias vou lutar o dedo da sua ferida eu vou colocar você dentro de um desconforto tão grande tão grande que você vai ter que se mexer pra fazer alguma coisa. Então se você está pensando em entrar pro desafio achando que vai ser frufruzinho treininho legal alimentação vou comer o que eu quero vão ser 21 dias de alegria não vão vão ser 21 dias de desconforto porque o desafio é pra quem quer resolver não é pra quem quer ver se vai fazer alguma coisa. Então se você verdadeiramente quer resolver a sua vida nesse ponto da vida escreva eu quero você vai receber no seu direct um link pra compra do desafio. O desafio inclui treino pra fazer em casa treino pra fazer na academia dieta personalizada tem dieta pra vegetariano vegano diabético pré-diabético intolerante a glúten intolerante a lactose mulheres com síndrome do ovário policisco mulheres lactantes mulheres que estão amamentando tem pra todo mundo a dieta personalizada e junto com isso você vai receber aulas e encontros comigo pra treinar a sua cabeça pra deixar ela pronta pra fazer o que tem que ser feito. Então se você está no ponto de indignação com a sua vida hoje nessa área da vida e você quer verdadeiramente mudar lembre o nome é desafio não vai ser fácil não vai ser difícil porque se fosse fácil todo mundo conseguia o que você tem que determinar agora é o quanto você está disposta a se sacrificar pra ter uma vida incrível o quanto você está disposta a abrir mão desse sobrepeso pra ter uma vida melhor se você realmente quer e está disposta é só escrever eu quero e mais o desafio custa menos de 100 reais você gastou isso só no final de semana agora de iFood de cerveja você gasta isso por mês de Netflix Amazon Prime você gasta isso com merda que você nem se dá conta do quanto ferra a sua vida só que pra investir em você mesma você vai começar a fazer conta porque pro gasto pra gastar eu não tenho trabalho pra investir eu tenho e dentro do desafio você vai ter trabalho eu não vou prometer milagre aqui não mas eu garanto eu garanto isso que em 21 dias eu diminuo pelo menos dois números da sua cintura pelo menos dois números tá vestindo 46 vai pra 44 no mínimo teve gente que perdeu 10 centímetros de cintura 10 números de cintura reduziu do 48 foi pro 38 porra em 21 dias não vacila pra todos vocês que escreveram eu quero a primeira decisão foi tomada que foi escrever eu quero a segunda decisão é ir olhar o seu direct agora e garantir a sua vaga um beijo no coração valeu é nóis até mais tchau tchau